Música 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 Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo de recebidos e comprinhas do mês Porque mês passado eu fiz esse vídeo e vocês gostaram bastante Clicaram muito em um joinha Que eu pedi pra vocês se vocês queriam ver de novo E vocês disseram que sim Então eu vim trazer o desse mês de maio E algumas comprinhas fashion que eu fiz também por aí Então é isso, vamos conferir o vídeo de hoje Amores, esse aqui não foi um recebidinhos Mas foi um presente que eu ganhei do Onei Que é essa caixinha de lembranças aqui da coleção da Bruna Vieira pra Whats Gente, olha só que coisa mais linda Só a caixinha Eu já apaixonei na caixinha Não tive coragem de tirar da caixinha ainda E é isso aqui gente, olha Você vai colocar aqui Você vai viajar e colocando as passagens As coisinhas assim das viagens aqui por dentro Olha só, coisa mais linda E eu ainda não tirei da caixinha porque eu quero decorar essa parede ali de novo E quando eu redecorar ela vai tá aqui Meu maior sonho gente, é viajar, conhecer o mundo inteiro E com certeza eu vou tá colocando quando eu viajar As passagens, as coisinhas, os ticketzinhos de viagem Mas eu pensei o que? Eu vou colocar todos os meus sonhos aqui dentro Colocar tipo imagenzinhas Pra sempre tá visualizando aqui dentro As imagens dos meus sonhos que eu ainda quero conquistar Mentalização das coisas que a gente quer E essa caixinha aqui caiu como uma luva Bem pra esse período que eu tô vivendo agora Eu achei maravilhosa gente, olha só E aqui tem como você colocar na parede Obrigada amor O segundo recebidinho que eu vou mostrar pra vocês Foi o que eu mais gostei Quando chega a caixinha da T-Blogs Eu morro né gente Porque vocês sabem Bruna Tavares, maravilhosa Sempre faz coleções barfônicas E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa coleção Que é a nova coleção metálica da Bruna E também alguns outros batons novos que ela lançou Vieram duas coleções pra mim diferentes Essa da caixinha roxa E essa da caixinha verde Essa daqui é a coleção Era Uma Vez Que são de batons metálicos Que vieram essas três cores aqui pra mim Essa que eu usei no vídeo de truques íntimos Que todo mundo me perguntou Que é o espelho mágico Ele é simplesmente gente Maravilhoso esse batom O outro é o Floresta Encantada E esse outro é o Maçã do Amor Simplesmente apaixonada Neste daqui Que é o espelho mágico, gente E eu vou postando sempre, gente Aplicação de batom que eu recebo lá no meu Instagram Se você ainda não me segue Segue lá que é o ArrobaNimakeup Que lá eu posto resenhas Essas coisinhas assim Então são essas três cores E a outra coleção que eu ganhei dela São esses batons lindos, maravilhosos O que eu tô usando hoje É esse aqui que é o Jasmine Ele é um pouquinho parecido com a Hermione Mas, ai, eu tô apaixonada nesse aqui Eu ganhei também o Duffy E o Poema Que são esses três aqui São essas três cores A que eu tô usando hoje É esse daqui Bruno, meu amor Muito obrigado Sempre, sempre, sempre Por mandar coisas maravilhosas E por deixar tanta gente feliz Com esses batons lindos Outro recebidinho Que eu amei Que foi essa caixinha Que dá empala Assim, ó Aqui por dentro Ai veio A coleção da Sandy, gente Olha que coisa mais linda Veio essa caixona E nela Olha que chique, gente Vieram seis esmaltes E cinco batons líquidos Eu já usei esse aqui Pra testar Maravilhoso, gente É muito boa a textura Não vi a duração ainda Mas assim que eu fizer a resenha Tá tudo lá no blog, tá? O que eu tô usando hoje É este daqui Deixa eu ver o nome Que é o ponto final Olha só, gente Que cor mais linda Ele é um rosa Bem pink Bem pink Que parece vermelho Ele é muito lindo E a pigmentação é ótima também Passei só duas camadas E ele é bem levinho, tá, gente? Ele não fica aquele esmalte grosso É difícil de secar Ele seca rapidinho Por ser bem levinho A camada dele Essas são as cores dos esmaltes E essas aqui dos batons Que vai ter resenha em breve Pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês Os recebidinhos da minha parceira Que é a Femme Cosmetics Olha só Eu ganhei esse demaquilante aqui Para os olhos Da Biface Da Biface Ou é Biface Biface, não sei Essa marca aqui Esse demaquilante aqui Para os olhos Eu tava muito com vontade De testar esse blur Da Toque de Natureza Porque eu conheço só o da L'Oreal E eu ainda queria testar Esse aqui da Toque de Natureza O da L'Oreal eu gosto muito Mas o da Toque de Natureza Eu nunca tinha visto Então é esse daqui Ganhei também um corretivo Que eu amo, gente Eu tenho outra cor dele Que é o número 1 Que é bem clarinho Essa aqui é do meu tom Da MIB Eu acho que é assim Que se fala essa marca Gente, esse corretivo aqui Dura muito E ele vem muito mesmo Olha o tamanho do potinho, ó É bem grandão Esse aqui é o tom da minha pele Eu gosto muito dessa marca Também veio pra mim A máscara de cílios Mega Plush Da Maybelline Essa aqui Que vocês já com certeza Devem conhecer Bem famosa Bem famosa Bem famosa Ganhei também Esse batom aqui Da Vult Deixa eu ver qual que é ele É a cor 6 Dos batons líquidos Da Vult E eu tô pensando Em fazer um tutorial De maquiagem Para o dia dos namorados Usando este batom Deixa aqui embaixo Pra mim O que vocês acham E também ganhei Essa caneta delineadora Da Toque de Natureza Olha Gente, eu amo essa caneta Eu já tive uma dessas Só que a minha já acabou Então Pra repouso dos toques Esses foram os recebidinhos Do mês de maio E agora eu vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas Fashion que eu fiz Tá bom? Eu demoro muito Pra comprar sapato no ano E quando eu compro Eu compro tudo de uma vez Eu sou desse jeito Então já tinha bastante tempo Que eu não comprava sapato E eu me apaixonei Por vários Então eu comprei tudo de uma vez Logo que falei assim Pronto, a compra do ano Já tá feita Vou começar mostrando pra vocês Os tênis Que eu tô muito apaixonada Os valores dele Eu vou deixar aqui embaixo Porque eu não lembro, gente Agora eu vou ter que pesquisar Porque eu não lembro Mas eu sei que foi muito em conta Olha só, gente Que tênis mais lindo Ai, meu Deus Eu tô apaixonada nesse tênis Ele fecha aqui assim, ó Ele é muito lindo, gente Foi muito em conta Deixa eu fechar aqui Eu falei que eu comprei no Riachuelo? Acho que eu falei O meu branquinho já tá marrom Esse daqui também Eu amei demais, demais Olha só que lindo que ele é Esse branquinho aqui Tá sendo meu xodó Super style Foi muito em conta, gente Esses tênis, sério Eu achei o preço deles muito bom Eu queria muito um tênis branco E esse foi do jeito em que eu queria Quando eu bati o olho dele Eu falei assim É meu E esse pretinho que tava na promoção, gente Era o último que tinha desse número Olha só que coisa mais linda, gente São super confortáveis Tô amando, gente Eu tô amando tênis Nesse momento Olha só os detalhes dele E aqui atrás Agora Esses sapatos com salto gigantrosco Nossa, eu estou amando também E eles são super confortáveis, gente Porque ele tem esse pedaço aqui Grande também, sabe? Nossa, não dá aqui Calma, calma Esse aqui eu comprei lá na CEA Olha só Ele é bem grosso E eu tô pensando em pintar o salto dele de preto Já fiz um look do dia com ele Mas eu ainda quero pintar o salto dele de preto Outro que eu comprei na CEA Foi esse daqui Que também tem esse salto enorme Olha só E aqui na frente ele é de amarrar E ele não machuca o pé Esse que é o melhor Você anda andando com ele Ele não machuca Porque o salto dele é bem largo E outro com salto largo Nicole, você compra todas as coisas iguais E esse pretinho aqui Que também tem o salto largo Mas ele é fininho assim o salto E fica largão Entendeu? Não sei se eu expliquei direito Mas, ó Ele é grosso assim Só que ele afina aqui atrás Que fica bem fininho Consegui mostrar Ele tem essa Tipo, ai Fica fino Agora Eu fui lá na Riachuelo também Gente, a Riachuelo tá com a coleção Muito linda Tanto pra homem Quanto pra mulher Pra mulher comprar roupa de homem mesmo Sabe? Porque tá bem bonito Comprei esse short aqui De cos alto, olha Ele é bem alto o cos Muito bom também E eu amei esse short Jeans Esse cropped Também comprei lá Gente, ele é maravilhoso Você coloca aqui Tá vendo? E nas costas também Tem esse detalhe Todo Tchananã Ó Essa camisa xadrez Também foi de lá Bem bonitinha Pra fazer looks Pra amarrar na cintura Ó Tem aquele paninho um pouquinho grosso Sabe? Bem gostosinho assim E essa camisa jeans De homem Que eu comprei, tá gente? Pra fazer look Muito linda Deixa eu mostrar aqui Mais de longe Gostei muito desse modelo Pra mulher E pra homem também Ó Tem esse jeans, cara De jeans antigos, sabe? E agora eu acho que foi da C&A Gente, não me lembro É, foi da C&A Esses aqui Esse vestidinho aqui Ó Listradinho Ele é bem simples, gente É aquele vestido Que fica bem retinho no corpo Listradinho Tá doa vez Que eu já usei Essa blusinha aqui Listradinha também Thanks for nothing Tá acabando Tá acabando, gente Quando a pessoa fica magra Quer sair comprando um monte de coisa, né? Quando emagrece Aquele jeito E essa blusinha aqui também Que eu tô amando, gente Essa aqui da C&A Detalhezinho dela Eu não tô achando a calça jeans Que eu fiz a maior folha Com vocês no snap Lá da Riachuelo Que ela é de coisa alta Jeans Maravilhosa também Só achei essa outra aqui, ó Lá da C&A Que ela tem Que ela também é de coisa alta, ó Que tem vários botões Aqui na frente Tá cheio de pelo da Mimi nela Já Que é essa daqui Ficou exalta Bom, meus amores E esses foram os recebidinhos E comprinhas do mês Se você quiser me mandar Alguma coisinha Alguma cartinha Alguma coisinha O que você quiser mandar Tem na minha caixa postal Que é esse número aqui Se você quiser mandar O que você quiser Eu vou ficar muito feliz Em receber E daqui uns dias Tem mais também Que eu recebo umas coisas da China Eu vou juntar tudo E fazer um da China Entendeu? Tô muito feliz Com a interação de vocês aqui Com vocês comentando Com vocês curtindo E eu fico muito, muito, muito feliz com isso Vocês têm ajudado muito O canal a crescer Sempre clicando em likes Toda vez que vocês clicam em likes Likes, likes Os vídeos estão sendo Bem mais divulgados E eu tô muito feliz por isso Eu agradeço muito vocês Meus amores E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo